Isaías 55 Versículo 8 Diz assim Acharam? Aleluia? Estou sentindo tanta firmeza Se você não achou, abre qualquer página E olha no telão, ninguém nem percebe Isaías 55, 8 Diz assim Porque os meus pensamentos Não são os vossos pensamentos Os meus caminhos Os vossos caminhos Não são os meus caminhos Diz o Senhor Deixa eu ler de novo Os meus pensamentos Não são os vossos pensamentos Nem os vossos caminhos Os meus caminhos Diz o Senhor Olhe para o seu irmão e fale Deus tem pensamentos diferentes Olhe para ele com Com fé E diga confie nos dele Feche seus olhos Vamos orar Santo Espírito de Deus Nós estamos em tua casa Viemos aqui para cultuar O teu nome Nós não viemos Simplesmente pelo ajuntamento Não viemos Somente para encontrar Pessoas Para ver pessoas Para ouvir pessoas Nós viemos aqui Para te cultuar Em primeiro lugar Nós viemos aqui Para adorar o teu nome Nós viemos aqui Porque nada é mais importante Em nossas vidas Se não um real contato Com a tua glória Esse é o nosso alimento Pai Esse é o nosso sustento diário Esse é o nosso refrigério Esse é o nosso refúgio Bem presente No meio das tribulações Por isso nessa hora Eu peço Manifesta a tua glória Nesta casa Manifesta o teu poder Em nossas vidas E através de nossas vidas Que o teu Espírito Santo Tenha total liberdade E acesso A cada um de nós Meu Deus Que não ocorram distrações Que não ocorram divagações Que o cansaço Não nos vença Mas que em nome De Jesus Cristo A tua palavra Possa ser pregada E ao ser pregada Que a tua palavra Gere transformação Que a tua palavra Gere cura Que a tua palavra Gere um novo tempo Que a tua palavra Gere Ricobastores Rababastos Cura Libertação Ribastores Restauração Restituição Eu sei Meu Deus Que o Senhor Nos trouxe A cada um de nós Nesta noite Com propósitos Específicos Pai Quantas pessoas Que aqui estão Precisando De um toque teu Precisando De um renovo teu Precisando Que a palavra Toque os seus corações Por isso Nesta hora Eu me submeto A ti Senhor Eu me submeto A ti Que não sejam Somente Os meus conceitos Somente O meu falar Somente A minha persuasão Humana Eu preciso Do teu poder Eu preciso Da manifestação Real do Espírito Santo Por isso Assume total controle Desse altar Assume controle De minha vida Assume controle Desta igreja Dá ordem aos teus anjos Agora meu Deus E vem sobre esta casa Nós te pedimos Age Em nome do Senhor Jesus Cristo Em nome de Jesus Vem neste lugar Nós te pedimos Nós te damos liberdade Em nome de Jesus Cristo Em nome de Jesus Amém E amém Aplauda ao Senhor Ele é digno De honra E de glória Oh Aleluia Perceba comigo Que a Bíblia Está fazendo Uma afirmação Clara Os meus pensamentos Não são iguais Os pensamentos Dele Os meus caminhos Não são iguais Os caminhos Dele E por que Isso é tão importante E por que É interessante Entendermos Um versículo Tão conhecido Tão citado Tão mencionado Se os meus pensamentos Não são iguais Os pensamentos De Deus Ele está querendo Que eu conclua Que em algum momento A nossa linha De pensamento A minha e a dele Vão conflitar Deixa eu repetir de novo Se os caminhos Do Senhor São diferentes Dos meus caminhos Ele está querendo Que eu entenda Que em algum momento O caminho Que eu achei Que eu iria seguir Vai conflitar Com o caminho Que Deus tem proposto Para mim E quando momentos Assim acontecem O nosso desafio É saber Confiar Em Deus Pode ser Que as vezes Você pense Que vai para a direita E Deus te manda Ir para a esquerda Pode ser Que as vezes Você pense Agora a cura Chega E a cura Ainda não chega Pode ser Que você pense Agora a restituição Financeira chega E naquele momento Ainda não chega Pode ser Pode ser Que naquele momento Você fala Agora eu caso E de repente Você não casa Oh Jesus Só exemplo Bom pastor Meu Deus Vou até ir embora Pode ser Que as vezes Você faça planos Mas os pensamentos De Deus São mais elevados Do que os nossos E quando a gente Não vê resposta Imediata Quando a gente Não vê o Senhor Agindo da maneira Que a gente achou Que Ele agiria A nossa tendência É a frustração E eu estou aqui Nessa noite Para pregar Contra a frustração Contra a frustração E a favor da confiança Contra a frustração E a favor Da espera em Deus Deus nos chamou Para depender E esperar nele E os pensamentos Dele São mais altos Do que os meus Os caminhos Deles São mais altos Do que os meus E eu não sei Como anda a tua vida Agora Eu não sei Quais são os planos Que ainda estão frustrados Eu não sei Qual é a resposta Que ainda não chegou Mas Deus Só te trouxe Nessa noite Para te dizer algo Confie Nos meus planos Confie Nos meus pensamentos Confie Nos meus caminhos Confie Confie Aplauda o Senhor Muito bem Se os nossos caminhos São mais baixos Do que o de Deus O que Ele está dizendo É que o meu pensamento É limitado Perto daquilo Que Deus tem Como planejamento É como se Ele Já tivesse a figura Completa E eu só tivesse A momentânea É como se Ele Já tivesse lido O livro inteiro E eu só tivesse lido A contracapa Sabe na tua época De escola Quando você ia fazer Prova só lendo Resumo Você sabe né Ou nem um resumo Só a contracapa É mais ou menos isso Você lê parte Da história E quer entender A história Como um todo E Deus é dono Da história Em suas mãos Ele sabe o fim Antes do começo Porque Ele já fez o fim Antes mesmo do começo Se iniciar E isso é estranho Mas é verdadeiro Porque a Bíblia diz Que Ele é o alfa e o ômega Ele é o princípio e o fim Então Deus tem total controle Daquilo que está acontecendo Em sua vida Agora Deus tem total controle Daquilo que acontece Em sua vida Agora Há um versículo bíblico Que na verdade É o versículo Que rege a minha vida Diz assim Nem um fio Cai de sua cabeça Se Ele não permitir E às vezes Ele vai permitindo Você vai fazer o quê Mas Fala pro sermão Nem tudo sai como planejado Deus tem controle Completo Sobre a tua história Deus tem controle Completo Sobre a sua vida E Ele nos trouxe Nessa noite Pra que você entenda Que os pensamentos Dele ao teu respeito São pensamentos De paz Não são pensamentos De mal Os pensamentos Dele ao teu respeito São pensamentos De esperança São pensamentos Pra te dar um futuro E eles são mais elevados Do que os teus Então talvez Você esteja aqui Ou aí Me assistindo Sem entender Completamente O porquê Você vive O que vive agora Mas escolha Confiar nos pensamentos De Deus Ao teu respeito Escolha Ouvir a voz Que te diz Os meus pensamentos São mais altos Do que os teus É como se Ele estivesse Te dizendo Daqui a pouco Vai valer a pena Daqui a pouco Você vai entender Por completo Confie Espere Aguarde Confie Salmo 40 Versículo 5 Diz Senhor Muitas são As maravilhas Que o Senhor Tem operado Pra conosco Salmo 40 Versículo 5 Os teus Pensamentos Não se podem Contar Diante de ti Se eu os quiser Anunciar E deles falar São mais do que Se podem contar Ele associa Pensamentos A bênçãos Que o Senhor Pode nos dar Ele fala Senhor Muitas maravilhas O Senhor Tem operado Na verdade Os teus pensamentos Se eu quisesse Anunciar Não dá Pra contar Todos Por isso Quando Ele está Dizendo Lá em Isaías 55 8 Versículo Que lemos Sobre pensamentos Ele está associando Pensamentos A bênçãos Então Então se eu mudasse A palavra Ele falaria As bênçãos Os que eu tenho Ao teu respeito São maiores Do que você As tuas mãos Quão grandes Quão grandes São Senhor As tuas obras Quão profundos São Senhor Os teus Pensamentos É como se Ele Ficasse maquinando E pensando Uma maneira De nos abençoar É como se Ele Ficasse maquinando E pensando Uma solução Para aquilo Que você enfrenta Agora E você Só consegue Enfrentar O que enfrenta Momentaneamente Ou no presente Se você tiver Essa concepção Senhor Na realidade Os teus pensamentos São mais altos Do que os meus Eu não vou viver Na minha limitação Eu não vou viver Nas minhas circunstâncias Eu não vou viver Nos diagnósticos Que estão nas minhas mãos Eu não vou viver No presente Eu vou viver Naquilo que o Senhor Tem pra mim E o que o Senhor Tem pra mim A tua palavra Garante Que são pensamentos Mais elevados Do que os meus São caminhos Mais altos Do que os meus Então me ensina Os teus caminhos Me ensina Os teus pensamentos Me entende A ler a tua mente Me dá sabedoria Me dá conhecimento Eu preciso ter a mente De Cristo Eu preciso ter a mente De Cristo Eu preciso ter a mente De Cristo 1 Coríntios Capítulo 2 Versículo 16 Se eu não me engano Diz assim Nós temos A mente De Cristo Nós temos A mente De Cristo Em que versículo Ele está dizendo isso? Em que capítulo Em que contexto? Põe na tela 1 Coríntios 2 16 Nós Oh aleluia Nós Temos A mente De Cristo Sabe porquê? Lá no versículo 9 Era o que ele disse Nem olhos viram Nem ouvidos Ouviram Nem jamais entrou No coração Do homem Aquilo que o Senhor Preparou Para aqueles Que o amam Ele está dizendo E afirmando Tem vezes que eu não vou ver Tem horas que eu não vou ouvir Tem momentos que eu não vou nem sentir E Deus preparou algo para mim É mais elevado do que eu Só há uma forma de receber No versículo 10 Ele diz Eu recebo Através Do Espírito Porque o Espírito Esquadrinha As coisas Todas as coisas Até as profundezas De Deus Porque quando eu vou Nas profundezas De Deus Eu descubro quais são Os seus pensamentos Ao meu respeito Eu descubro quem eu sou Para Deus Eu começo a perceber Que eu não estou desamparado Eu começo a perceber Que eu não fui abandonado Eu começo a perceber Que Ele não esqueceu de mim Que Ele não esqueceu Dos sonhos Sobre a minha vida Quão profundo Meu Deus São os teus pensamentos Deus está aqui Para avivar a tua fé Para te dizer Que depois de toda A circunstância Que você atravessa agora Você vai olhar para trás E vai poder dizer O que o salmista disse Senhor Quão profundo São os teus pensamentos Para comigo Quão maravilhosas Foram as tuas obras Para com a minha vida Eu sei que é difícil entender Porque você não vê Não escuta Não sente Mas Deus tem controle Total de tua história Deus tem controle Total de sua vida O guarda de Israel Não dorme O guarda de Israel Nem pisca E Ele está guardando A tua vida agora Agora Por que Deus escolhe Que você venha Numa quinta-feira à noite Se sente numa cadeira Por quatro horas e cinquenta e dois De pregação Para ouvir o pastor Falar sobre isso Eu creio que Ele está falando Assim eu creio Aleluia Por que? Por que será? Porque Ele viu E sabe Do teu cansaço Ele viu E sabe O quanto é difícil Viver só no teu pensamento Viver só naquilo Que os olhos conseguem ver Que os ouvidos Conseguem escutar Que o coração Consegue sentir Ele sabe O quão difícil é E o convite de Deus Para as nossas vidas é Vamos mais profundo Vamos entender Os meus pensamentos Então existe um passo O primeiro passo Que você tem que entender É isso Repete comigo Eu não vou Entender tudo Sempre Você entendeu o que eu falei ou não? Você não vai entender tudo sempre Existem situações que nós atravessamos Que nós Continuamente nos perguntamos Nós continuamente falamos Deus Mas por que? Por que isso está acontecendo? E às vezes Em Deus Não dá para entender Tudo Sempre Sabe quando você está aprendendo O idioma E vem alguém E fala uma frase rápida E você entende Só o Hello E o bye bye E você não entendeu nada Do que ele falou no meio Às vezes é isso Não dá para entender Tudo sempre Não dá para ter Plena convicção Não do que está acontecendo Eu tenho que crer Que Deus cuida de mim Acima do meu próprio cuidado Comigo mesmo Não dá para entender Tudo sempre Nem sempre Os porquês Você vai ter Todos os dias Nem sempre Abrir os seus olhos E olhar para o céu E falar Deus por que? Por que acabou? Por que deixou de acabar? Por que dificuldade? Por que ausência de respostas? Nem sempre O porquê Vai ser respondido Mas a fé Me faz Continuar Caminhando Que o controle É dele Que ele não perdeu O controle Que ele não deixou De ser Deus Que ele não deixou De ter pensamentos Ao meu respeito Na verdade A Bíblia já nos diz Em Romanos Capítulo 8 Versículo 25 Diz algo Muito interessante Que também é conhecido De você Se nós esperamos O que não vemos Com paciência Aguardamos Se nós Esperamos O que não vemos Com paciência Aguardamos E é desta Mesma maneira Que o Espírito Nos ajuda Nas nossas fraquezas Ele sabe Que nas fraquezas Às vezes Eu não vejo Você está entendendo Isso que o Bíblia está dizendo Dessa mesma forma O Espírito Me ajuda Porque nós Não sabemos O que devemos De pedir Como convém Mas o Espírito Intercede por nós Com gemidos Inexprimíveis Deixa eu te explicar O que é isso Esses gemidos Inexprimíveis São gemidos Meio que Grunhidos Quase gritos De uma mulher Que está para dar a luz A um bebê Então ele está dizendo assim Diante do trono De Deus Na presença Do Deus Todo poderoso E supremo Criador De todas as coisas O Espírito Santo Geme 24 horas por dia Em meu favor É o que a Bíblia Está dizendo Que lá no céu Ao ver a minha fé O Espírito está gemendo Se você achou Que estava gemendo Na terra Imagina no céu Gemendo Para te ajudar A passar Pela tua fraqueza E ele Examina os corações E sabe Qual é a intenção Do Espírito E é ele Que segundo Deus Intercede pelos santos Aí vem o versículo Conhecidíssimo No versículo 28 Nós sabemos Que todas as coisas Cooperam para o bem Cooperam para o bem Daqueles que amam a Deus Daqueles que são chamados Segundo o seu propósito Ele está dizendo Todas as coisas Trabalham em conjunto Tudo o que acontece Na verdade Tem uma finalidade Para o bem Daqueles que amam a Deus Porque O que antes conheceu Também predestinou Viu do alto E deu uma missão Para sermos conforme A imagem do seu filho E aqueles que predestinou Também chamou E o que chamou Justificou O que justificou Glorificou Não dá tempo De pregar sobre isso O que nós vamos dizer Diante de tudo isso Se Deus É por nós Quem será Contra nós Então Não dá tempo Mas eu vou pregar Sobre aquele versículo A Bíblia diz Ele chamou E justificou Ele chamou E perdoou os pecados Me trouxe justificação Agora depois da justificação Ele traz glorificação Se você acompanha Um pouco da Bíblia Talvez você não acompanhe Ou deixe de acompanhar Não importa Vou te dizer A Bíblia diz Em João capítulo 15 Que a glória Do pai É quando os filhos Frutificam Então glorificar Ser glorificado É começar a dar fruto É começar a receber Respostas Então Deus já te chamou Você já foi perdoado Dos seus pecados Você já está justificado Diante de Deus E agora A glorificação de Deus Pode chegar sobre mim E sobre ti A glória de Deus É quando você Começa a frutificar E aí você tem Autoridade para falar Se Deus é por nós No reciclo 31 Quem será contra nós Se nem o seu próprio filho Ele poupou Antes entregou por nós Como que ele não Nos dará também Todas as coisas Olhe bem sério Para o seu irmão E fale Calma Deus está trabalhando Vai dar tudo certo Eu acho que você pode Isso Eu acho que você pode Aplaudir ao Senhor Calma Os pensamentos de Deus São mais altos Do que os teus Deus me mostrou Pessoas Sucumbindo Quase que entregues As circunstâncias Porque não há mais Qualquer sinal De favor Não há mais Qualquer sinal Palpável De mudança Não há mais Qualquer sinal Que ative a tua fé E o cansaço Se realmente Se instalou Fez morada Começou só com uma Campante Agora já é habitante Por isso que Deus Te disse Venha a mim Se você estiver cansado E sobrecarregado Venha a mim Pega o meu jugo Pega o meu fardo É leve Venha a mim Venha a mim Venha a mim Eu escuto Deus Dizendo a pessoas Venha a mim Novamente Venha Ciente de que Deus Checarabaste Torecho Oh Errei por três minutos Venha a mim Venha Se você estiver cansado Vá Se você estiver cansado Vá Cansado Vá Vá sabendo que ele tem Pensamentos mais altos Ele tem pensamentos Mais altos Checarabastou Fecha os olhos Só por um instante Eu não vou terminar ainda Mas eu quero que você Comece a entregar a Deus O motivo do teu cansaço Recarabastou Libabastou O motivo da tua tristeza O motivo do teu desespero O motivo do teu medo O motivo da tua solidão O motivo da tua derrota Traga diante de Deus agora Ele tem pensamentos Mais elevados ao teu respeito Ele sabe que você tem Atravessado O controle e o curso De sua vida Está nas mãos de Deus Oh Espírito Santo Vem com bálsamo Vem com renovo Nós colocamos sobre ti O nosso peso Nós colocamos sobre ti O nosso cansaço Nós cremos em ti Eu sei que o Senhor fará Eu sei que o Senhor fará Vem com renovo Vem com renovo Vem com renovo Veja a mão do Senhor Tirando de ti A carga que te oprimia O peso que te paralisava A tristeza que te impedia De continuar vivendo Receba liberação de Deus Agora Agora se o controle De nossas vidas Está nas mãos de Deus Eu quero que você preste atenção Porque eu vou começar A pregar a partir de agora Pode ser E muito provavelmente No curso de nossas vidas Deus Eu estou dizendo que Deus Deus vai causar Algumas coisas Para que aconteçam Em nossas vidas Que momentaneamente Parecem ruins Mas que depois Vão se provar como bênção Deixa eu repetir de novo Deus Momentaneamente Vai criar circunstâncias Que talvez Façam entender Meu Deus Por que eu estou passando Essa dificuldade E essa luta Mas o próprio Deus criou Para que você Receba dele Um tempo novo Para que você Receba de Deus Um novo derramar Toda mulher que Está prestes a gerar algo Quando as dores Vão aumentando É porque está chegando O momento do parto Está chegando O momento do nascimento E eu estou pregando Para pessoas Que têm passado dores Então eu estou pregando Para todo mundo Mas Deus sabe Da tua história Em Ísodo capítulo 2 A Bíblia começa A mostrar a história De um jovem Um jovem sortudo Um jovem que Foi salvo por Deus De maneira sobrenatural É uma história de cinema Se não fosse bíblica Um menino Que nasce no momento Onde a ordenança Era que todos os Filhos homens De mulher hebreia Fossem sacrificados E mortos No instante do nascimento E ele é salvo Por uma estratégia Camikaze de sua mãe De colocá-lo Num cestinho Com betume no rio Você já ouviu a história Não é isso? Betume por dentro Betume por fora Não dá tempo De pregar sobre isso Mas dá tempo também Daqui a pouco São coincidências bíblicas Porque a arca De Noé também Foi selada com betume Por dentro e por fora E a palavra hebraica Para arca É a mesma palavra De cesto Que foi o cesto Que ele foi colocado E Jesus Cristo Veio como forma De barro Se revestiu de carne Para que ele pudesse Ser a nossa arca Mas isso é outra pregação Outro dia Muito bem Aí Ele é salvo Ele é levado Para o palácio De faraó Pensa num cara Que ganha a mega cena Da noite para o dia Não estou falando Sem apostar Não é de Deus Só para esclarecer Da noite para o dia O cara sai De uma casa De família pobre Que vivia Com tensões E limitações De pais escravos E o cara Passa a habitar No palácio de faraó Você imagina Ele devia ter Quatro Playstation 4 Um na sala Um na cozinha Um no banheiro Devia ter É pé de mina É pé de pódio É pé de tudo Vários servos A sua disposição Toda a fartura Da terra Do Egito Ele tinha Todas as frutas Todos os alimentos Tudo ele tinha Tigela de açaí Com granola Tudo Temaque Ele tinha Tudo A sua disposição Da noite Para o dia Que bênção Ele devia Nadar Nas coisas Porque ele falava Meu Deus Que coisa E é interessante Notar Que o versículo 9 e 10 De ex do capítulo 2 Conta a história Dele tão rápida Diz que ele cresce A mulher pega E o cria E no versículo 10 Ele nem aproveitou Tanto do palácio Acontece uma tragédia Versículo 10 Diz que quando o menino Já cresceu Ela trouxe a fila De faraó Adotou Chamou-lhe Moisés Falou porque das águas Eu o tirei E o versículo 11 Diz naqueles dias Moisés já era homem E ele saiu Com seus irmãos E viu Para as cargas Que aconteciam Viu como o povo hebreu Era escravo Isso mostra Para mim O quanto Que ele deve ter sido Criado numa redoma Porque de menino A homem Só aí que ele sai Ele vê Nossa Na verdade A galera é escravo mesmo E ele Se depara Com uma situação De um egípcio Quase que matando De tanto espancar Um hebreu E ele se ira Porque a Bíblia diz No versículo 11 Que ele viu um egípcio Que feria um hebreu Homem de seus irmãos Olhou de um lado Olhou do outro Sabe tipo E agora É igual quando você vai Passar no sinal vermelho Olhou de um lado Olhou do outro Não tem ninguém Foi lá e matou o egípcio E escondeu na areia O cara fez uma coisa boa Salvou um cara Que era do povo de Deus Fez justiça Com as próprias mãos Fazer o que Saiu no Cidade Alerta Aquele dia Foi de tudo O que aconteceu No dia seguinte Ele saiu de novo E dois homens Hebreus Fale comigo Hebreus Começaram a contender E falou Ei Por que você fere O teu próximo Quem te colocou Como maioral O juiz sobre nós Será que você vai Matar a gente também Como você matou O egípcio Moisés falou Não tinha ninguém lá Como alguém viu A notícia correu Certamente O negócio foi descoberto Acontece que No versículo 15 Quando o faraó Ouviu isto Procurou matar Moisés Calma aí O cara que crescia No palácio Com toda a regalia Sai pra rua Já não é mais aceito Pelo povo hebreu Volta pra casa Já não é mais aceito Pelo faraó Ele é de quem? Moisés Da noite pro dia Entra numa crise De identidade Quem sou eu? O que eu vim fazer Na terra? Nem hebreu direito Eu sou Egípcio eu não sou também Não tenho onde morar Eu vou fugir E parece que acontece Uma tragédia Em sua vida E parece que Deus havia perdido O controle E parece que O plano de Deus Tinha sido frustrado E roubado Queta bastores Mas nem toda tragédia Nem coisa difícil Nem toda situação ruim Que você passa Ribabastores Ribabastos Deixa de ser plano Deixa de ser parte Da constituição de Deus Sobre a tua história Moisés Da noite pro dia Sai sem a roupa do corpo Ou com a roupa do corpo Sem ser meio escândalo Com a roupa do corpo Sem mais nada E foge Já não era aceito Pelos hebreus Já era odiado Pelos egípcios E agora? Será que você já Viu uma fase assim? Onde você buscava Refúgio Você não consegue mais buscar Você não sabe Se você é daqui Se você é dali Na tua família Que te refugiava Você não tem mais refúgio aqui Os amigos também Já não te acompanham mais Eles te acompanhavam Quando você tinha Um pouco mais de recondições Você vai de um lado Vai de outro E você se sente sozinho E você se sente sozinha Ninguém entende A tua luta Ninguém luta com você O que você passa No dia a dia E você tem a obrigação De estar bem Você tem a obrigação De sorrir Você tem a obrigação De suportar Você tem a obrigação De sustentar Mas só você sabe O quão difícil é Atravessar o que atravessa Assim era Moisés E eu sei que Há pessoas aqui hoje Se sentindo sozinhas Você está numa multidão Mas está sozinho E você sabe O que eu estou dizendo Moisés foge E diz a Bíblia Que ele foge E se senta num poço Estava tão perdido E agora? Sentou Versículo 16 15 Desculpa Ele foi habitar Na terra de Midian E se sentou Junto a um poço Ficou lá Olhando para a água Pensando em todo Recurso que ele tinha No palácio Pensando em toda Educação que ele teve Do povo hebreu E ele devia estar Numa crise de identidade Gigantesca Só pensando De como Havia sido bom Sabe quando a gente Entra numa época De nossas vidas Que tudo que a gente Tem de bom Para contar Está no nosso passado No passado Estava tudo bem No passado Eu tinha carros No passado Eu tinha mansões No passado Eu tinha amigos No passado Eu tinha saúde Só no passado Moisés Estava vivendo isso E ele vai Habitar na terra De Midian Eu já estou falando A resposta Antes da pergunta Ele vai Habitar na terra De Midian Qual é o nome Da terra? Qual é o nome Da terra? Entenda comigo E guarda essa informação Aí no teu HD Entenda comigo Que toda situação Que nós enfrentamos Pode ser Que tenha sido Gerada por Deus Para nos levar Para um tempo novo Sobre as nossas vidas Pô Deus Da noite para o dia Eu desfrutava De tudo que eu tinha No palácio De tudo que eu tinha Perto de faraó E se Deus me chamou Para ser o libertador Desse povo Que melhor fosse Se eu fosse o cara Do lado de faraó E agora? Não foi só com Moisés Não é só contigo Um pouco antes Na história Em Gênesis Capítulo 37 A Bíblia fala De um homem Chamado José Qual era a terra? Tudo bem Só para você não esqueça Qual que era a terra mesmo? Midian Tudo bem Gênesis 37 Versículo 16 Diz assim José está falando Olha eu procuro Meus irmãos Ele tinha recebido Uma ordem dos pais dele Para procurar os irmãos dele Que estavam no campo Perguntou para um informante O informante respondeu No versículo 17 Pergunta no posto Ipiranga Não estou brincando Diz no versículo 17 Eles não estão aqui Só para ver Se você está prestando atenção Eles não estão aqui Vamos para Dotã Cada um Os seus irmãos Estão em outra terra E José foi todo feliz Tipo Vou encontrar os meus irmãos E no versículo 18 Os irmãos o viram de longe E antes que ele chegasse Já conspiraram Como eles iam matá-lo Pensa José todo feliz Estou indo visitar meus irmãos E os irmãos lá planejando Quando ele chegar Rasteira Mata leão Já tira a túnica Eles estavam planejando a morte Sabe quando A sensação que você tem É que Toda a tua felicidade Está Por um fio Toda a tua paz E segurança Você caminha em tranquilidade Mas o inimigo já está Planejando Como vai ser Tua derrota José estava assim Inocente Caminhando Os irmãos planejando Como iam matar Presta atenção comigo E um disse para o outro Olha lá Lá vem o sonhador Vinde Vamos matar Vamos lançar uma cova E nós vamos dizer Que uma fera o comeu Nós veremos agora O que vai ser dos seus sonhos Quando Rubem ouviu Livrou das suas mãos Disse Não Não vamos tirar a vida Também disse Rubem Não Não vamos derramar sangue Vamos jogar na cova Só que está no deserto Não lancei mãos nele Isso disse para livrá-lo Porque ele queria Na verdade como plano Devolvê-lo para o seu pai E aconteceu Você conhece a história Que quando José chegou Com seus irmãos Tiraram sua túnica Túnica de cores Tomaram E lançaram Na cova E a cova Estava vazia E nela não tinha água Olha como os irmãos Eram frios Tipo jogaram o cara No buraco vazio Para morrer Vamos comer Versículo 25 Diz Depois se sentaram Para comer pão Pensa isso Jogaram o irmão Para morrer lá na cova Sem alimento Sem nada Ele vai morrer Daqui a alguns dias Vamos comer Já que estamos cansados Foi isso Levantaram seus olhos Olharam Viram uma companhia De Ismaelitas Que vinha de Gileade Os seus camelos Traziam especiarias Bálsamo Mirra E iam levar Toda aquela comitiva Para o Egito O Judá Um dos seus irmãos Que era negociante Talvez Falou Opa Que proveito A gente matar O nosso irmão E esconder o sangue Vamos vender Vamos fazer lucro ainda Vamos ganhar dinheiro Sobre ele Porque ele é nosso irmão Nossa carne E seus irmãos Obedeceram Está tudo bem até aí? Tudo bem até aí? Agora eu vou te ensinar Uma parte da história De José Que talvez você não saiba A gente está acostumado A ouvir E a pregar E a falar Que José Foi vendido Pelos seus irmãos Sim ou não? Mas lê lá comigo Versículo 28 Antes do plano acontecer Passaram Mercadores Midianitas Quem é Midianita Da terra de? Muito bem Esses mercadores Versículo 28 Tiraram José Da cova E eles venderam José Por 20 moedas De prata Quem vendeu José? Foram os irmãos Ou os mercadores? Fala para o seu irmão Você sabia isso? Sabe o que isso mostra Para mim? Que o controle Da história De José Não era E não estava Baseado na mão Dos seus irmãos Mercadores Midianitas Para mim Representam O controle de Deus Foi Deus Que mandou os caras Atira da cova E vende Porque eu tenho planos Estecado Abaixo de orelha Será que não é coincidência Demais Que Moisés Foi sentar No posto De Midian E na hora De José Sair da cova Deus manda Os mercadores Midianitas Será que não é Coincidência Bíblica Demais? Claro que é Sabe o que Midian Significa Em hebraico O silêncio Impera Na congregação Midian Em hebraico Significa Luta Tribulação Ou dificuldade Então calma aí A Bíblia A Bíblia está querendo Me fazer entender Que para cada vitória Em minha vida Antes eu passo Por Midian A Bíblia está querendo Me fazer entender Que existe um poço De Midian Na minha história Que existem Mercadores Midianitas Que tentam Achar que tem controle Sobre a minha vida Mas na verdade Quem está motivando Tudo isso é Deus Quem gerou A circunstância Foi Deus Porque se Ele Me levou Para Midian Ribastosh De Midian Ele vai me tirar Se Ele proporcionou O deserto Do deserto Ele vai me resgatar Se Ele Robastosh Tem controle Sobre a minha vida E Ele o tem Robastosh Não foram os irmãos Não foram os egípcios Não foram os hebreus Ninguém definiu O destino de Moisés Ninguém definiu O destino de José A história desses homens Sempre esteve Sobre o controle Total Da mão de Deus Quem define a tua história Não é a tua carreira Não é o teu chefe Não são os teus irmãos Não é o que aconteceu Em tua vida Tudo o que você viveu Está debaixo do controle Do Deus Todo-Poderoso Se todo mundo tem Uma Midian No meio da luta Qual é a tua? Talvez você esteja Igual Moisés Agora sentado No poço Olhando para baixo Ou talvez como José Dentro do próprio poço Sem saber como sair Mas Deus está intervindo Na tua história Nessa noite Em nome de Jesus Cristo Eu sei que é difícil Atravessar tribulações Eu sei que é difícil Atravessar batalhas Porque eu já atravessei E as atravesso todos os dias Eu sei que é difícil Estar em Midian Mas em Midian Deus tem propósitos No meio da luta No meio da dificuldade No meio da batalha No meio da opressão Deus tem propósitos Talvez você foi jogado Marginalizado Talvez o inimigo achou Que te jogou numa cova E dali você não vai sair Mas nem se Deus tiver Mandar alguém Que aparentemente Vai te causar mal Para te tirar daquela cova Deixa Deus usar O instrumento que for usar Mas chegou o tempo Que Deus vai te abençoar Chegou o tempo Que Ele vai tirar Da mão do ímpio Para colocar na mão do justo Chegou o tempo Que Ele vai usar a medicina Para trazer cura Sobre a tua família Chegou o tempo Que a restauração de Deus Vai chegar sobre ti Deus está vindo Te visitar em Midian Deus está vindo Te visitar em Midian Deus está vindo Te visitar No meio da tua tribulação No meio da tua dificuldade Ele é o teu pastor Nada vai te faltar Ele é o teu Deus Oh Será pastor E catar a pastor Oh Re pastor E catar a pastor Oh Como eu sinto forte A presença do Espírito Santo Para ti Para te dizer Que é tempo De Midian Ir embora De nossas vidas Em Êxodo Capítulo 3 Versículo 1 Moisés cuidava Do rebanho De Getro Seu sogro E Getro Era o sacerdote De Midian Tipo Moisés não só sentou No poço Ele morou em Midian Ele achou Que ia ser rápido Depois que ele sentou Em Midian E lá no meio De Midian Lá no meio Da dificuldade Um anjo Do Senhor Lhe aparece Numa chama De fogo No meio De uma sarça Versículo 2 Moisés olhou E a sarça Adia no fogo Mas a sarça Não se consumia O que é isso Pastor Sabe o que Deus Estava dizendo Para Moisés Entre várias outras Coisas Moisés Você é essa sarça Checado abaixo Da orelha Eu sei que você Está no meio Do fogo Mas você Não se consome Eu sei que você Está no meio De Midian Mas eu sou contigo Agora Moisés É de Midian Que eu te chamo É da maior dificuldade Que você está enfrentando Na tua vida Que eu pego Na tua mão agora Vem Moisés Vem Vem porque eu vou Te chamar Vem porque eu vou Te comissionar Ele tem um encontro Tão sobrenatural Com Deus Que Deus Dá uma instrução Para ele Moisés Tira as sandálias Dos teus pés Tira as sandálias Dos teus pés É como se ele Estivesse dizendo Apaga tua caminhada Até aqui Começa de novo Eu não sei O que aconteceu Contigo Mas vamos Moisés De Midian Que eu te chamo Para coisas grandes Checarabastor Vem catabastores E lá no versículo 19 Do capítulo 4 De Êxodo Moisés Estava em Midian E no meio Da batalha E dificuldade O Senhor Visita Em Midian Repete comigo Deus vai me visitar Em Midian Deus vai me visitar Em Midian Lá dentro Deus chega Para Moisés E fala Moisés Volta Para o Egito Volta Para o Egito Talvez para você Não signifique nada Essa instrução Para Moisés Mas você imagina Quantos anos Ele esperou Ouvir essa frase De Deus De Deus Você saiu fugido Corrido Humilhado Escarnecido Do Egito Agora chegou o tempo Da restituição De Deus Sobre a tua história Agora chegou o tempo De tudo aquilo Que te foi roubado Começar a ser restituído O mesmo lugar Que viu a tua vergonha O mesmo local Que viu a tua fuga O mesmo local Que viu a tua opressão Moisés De Midian Eu te chamo Volta para lá Toma posse de novo Daquilo que te foi roubado Toma posse da coragem De novo Toma posse da esperança De novo Toma posse daquilo Que eu te chamei Moisés Toma posse E agora O deserto Começa a fazer sentido Moisés Porque você vai ser chamado Para conduzir o povo No deserto Um deserto Que você já conhece Um deserto Que você já esteve Você não vai ficar andando Com dois milhões de pessoas Procurando no GPS E agora? O que a gente faz? Vai para a direita Ou para a esquerda Não? Moisés Eu te levei anos Para caminhar no deserto Para que agora Você tenha autoridade De olhar para as pessoas E falar Calma Eu já andei por aqui Eu já pisei por aqui E eu não morri Eu vivi Eu voltei Vem comigo Sai de Midian Sai de Midian Sai de Midian Sai de Midian O que Deus está dizendo a você Deixa eu falar em português Claro Aquilo que você enfrenta De dificuldade hoje Daqui a alguns dias Daqui a alguns meses Daqui a alguns anos Você vai ministrar pessoas Que passam a mesma dificuldade Que você atravessa agora E você vai dizer Eu já estive em Midian Eu já estive dentro da cova Eu já estive perto do poço Buscando por águas Eu sei o quão difícil é Eu sei o quão difícil foi Mas Deus esteve comigo E me tirou De Midian Ribastorej Os planos dele Eram mais altos Do que os meus Os caminhos dele Eram mais altos Do que os meus E quando eu achei Que eu ia morrer Ele me chamou No meio do deserto A voz de Deus Está vindo te chamar Daí de Midian Eu não sei Qual é a tua história Eu não sei Qual é a história de vida Muito provavelmente Eu não saiba o teu nome Porque seria impossível Saber o nome de todo mundo Neste lugar Mas Deus te conhece Por nome Por sobrenome Sabe o dia do teu nascimento Porque ele planejou O dia do teu nascimento Ele sabe a tua história de vida Ele sabe o que te oprime Ele sabe o que te aflige E hoje De Midian Ele te chama Hoje Da tribulação Ele te resgata Midian vai fazer sentido A tribulação Vai fazer sentido E talvez você fale Pastor Mas você não tem ideia Os Midianitas São pior que coelho Eles se multiplicam De tal forma Que onde eu olho Em minha vida Midianita Midianita Tudo é Midianita Eu saio Todos os carros Caminho normal na rua O meu é o único fechado Tem um Midianita dirigindo Todos os ônibus chegam Só não chega o meu número Eu já sei toda a rota Midianita Deus Todo mundo parece Viver em paz E só eu Pareço viver Com Midianitas Abra comigo Em Juízes Capítulo 7 Versículo 12 Qual era o nome Da terra Eu não te disse Informação Mas a resposta É Oreb Qual é o monte O nome do monte Que Moisés encontrou A presença de Deus Que conhecimento Absurdo E absoluto Deus abençoe Oreb Tudo bem Só para que você saiba Eis do 7 Versículo 12 Diz assim Que os Midianitas Os Midianitas O povo Que representa Tribulação Opressão Afronta Dificuldade E os Amaliquitas Todos os filhos do oriente Eles estavam no vale Como gafanhotos Em multidão O cara Acho que procurou Qualquer palavra Para descrever O tamanho do exército Não achou Qualquer palavra Que se assemelhasse A gafanhotos Como uma multidão Se você mexer Num gafanhoteiro Se esse nome é correto Você vai ver O número de gafanhotos Que sai E eles saem Voando desesperados Eles consomem Tudo que vem ao redor E ele tenta Procurar uma palavra E a única coisa Que ele acha Para fazer associação É Tinha tanto soldado Que parecia Uma multidão De gafanhotos No vale E Gideão Você conhece A história Porque é dele Que eu estou falando Tinha tido Seu exército Reduzido Absurdamente De 30 mil Caiu para 3 mil De 3 mil Caiu para 300 Um por isso O cara falou Meu Deus do céu Que probabilidade é essa Eles eram Inumeráveis Versículo 12 Os seus camelos Como areia Que há na praia Do mar Pensa na multidão Os midianitas No meio do vale Como uma multidão Esperando o momento Para tragar Gideão E Gideão Estava contando Um homem Chegando pois Desculpa Gideão Gideão foi visitar Fazer o reconhecimento De De território Deixa eu ver Se esse exército É grande mesmo E ele chega Perto de uma tenda E ali estava Um homem Contando para o Companheiro De tenda Um sonho Ele falou Sabe o que eu sonho É um sonho estranho Sei lá Acho que eu comi Alguma coisa Que não fez bem Acho que ele estava Falando assim Eu sonhei Com um pão De cevada Torrado E esse pão Rodava pelo arraial Dos midianitas Chegava até a tenda Feriu a tenda A tenda caiu E a tenda virou De cabeça para baixo Ficou caída Que sonho Maluco É realmente Sonho Barriga cheia Mesmo Meu Deus Que sonho é esse Um pão Um pão Torrado Rodando na tenda A tenda vira de ponta cabeça Que loucura é essa Mais louco Do que o sonho É que o amigo dele Tinha interpretação O amigo dele Fala assim Ah eu tenho certeza O que é isso Isso não é outra coisa Senão a espada De Gideão Filho de Joás Varão Israelita Sabe o que aconteceu Ele fala para o amigo dele Deus entregou Na sua mão Os midianitas E todo esse arraial Gideão está do lado de fora Ouvindo os caras discutirem A respeito dele E aí Gideão Tinha Um desafio Ou ele cria No que os olhos viam Que era uma multidão De gafanhotos Midianitas Ou ele cria num sonho Deixa eu repetir de novo Para esse lado aqui Tem momentos Que ou você crê Naquilo que os teus olhos Vêm que realmente Se constitui Uma multidão De midianitas Ou você crê No sonho Que Deus te deu Só que na noite Pré-batalha Ele vai passear E ele senta Exatamente Na tenda Do cara que sonhou Aí você pensa Se Deus controla Ou não controla Do lado de fora Ele escuta uma conversa Sabe quando teus vizinhos Estão brigando Você põe o copo na parede Você sabe Não vem dizer Que você nunca fez isso Muito bem Ele fica mais ou menos assim E o cara Caso não acredito Sonhei com um pão torrado Que rodeava a nossa tenda A tenda virava de cabeça Para baixo E era tão louco O negócio de Deus Que Deus dá a revelação Para o outro E o outro fala Sabe o que é isso? É Gideão Deus entregou O nosso povo Nas mãos de Gideão Você imagina Gideão Ele deve ter Não podia fazer barulho Deus Perceba comigo Que quando Gideão Ouviu a narração Desse sonho E também a sua explicação Veja o que Gideão fez Ele adorou A Deus Deus não tinha explicado Como Deus só tinha falado O que ia fazer O cara não sabe O Gideão vai fazer isso Isso e aquilo Ele vai contratar As armas de destruição Em massa Não, não falou nada Ele falou Deus vai entregar Nas mãos de Gideão Os midianitas Ele estava ouvindo isso Da boca do inimigo Quando ele escuta Ele fala Senhor eu te adoro Eu te louvo O Senhor já fez A mim pouco interessa Como, quando, onde O Senhor já fez O Senhor já realizou Eu tenho fé suficiente Para te adorar Eu tenho fé suficiente Para te adorar Você fala Ah então O que eu precisava Na minha vida É escutar Pelo menos Então da boca do inimigo Que Deus é Deus Será que a Bíblia Já não te disse isso Agindo Deus Quem impedirá Se Deus é por nós Quem será contra nós Todas as coisas cooperam Para o bem daqueles Que amam a Deus Porque nós somos Mais do que vencedores A Bíblia já disse Que tudo que Jesus Conquistou na cruz É o nosso direito A Bíblia já diz Pedir, pedir E dar-se-vos-á Bater e bater E abrir-se-vos-á A Bíblia é recheada De promessas Que já te fazem ouvir Que os sonhos de Deus São reais Para as nossas vidas Você já está ouvindo Ribastaca Bastores E até O arraial do inimigo Vai ter que reconhecer Que ele é Senhor Sobre a sua vida Oh Chorabastê Catarabastores Oh E aí não dá tempo De falar sobre isso Mas eles pegam Armas improváveis Eram 300 caras E eles pegam Uma tocha Um cântaro E uma trombeta Eu já até preguei Sobre isso aqui um dia E eles vão lá Vamos guerrear sim Não tinha um estilingue Uma espingadinha de chumbim Não tinha nada Não tinha uma arma Ele ia Ele achava Que ia ganhar De um exército Como gafanhotos Com vaso Tocha E trombeta Que loucura Não é? E aí ele dá uma instrução Vamos fazer o seguinte A gente rodeia 100 de um lado 100 do outro 100 do outro Até porque não tem mais gente É só isso Toca a trombeta Quebra o cântaro O vaso A tocha vai brilhar E vocês gritam Espada Pelo Senhor Eles não tinham espada Mas eles estavam gritando Espada Pelo Senhor E por Gideão Que estratégia Mais kamikaze Que estratégia Mais maluca Mas será que a Bíblia Nos diz em João Que quando o grão de trigo Cai na terra E morre Aí ele produz Será que o vaso Ser quebrado Não significa O oleiro Quebrando Para reconstruir de novo Mas quando ele quebra A luz que ficava Escondida Começa a brilhar E será que a trombeta Não anuncia um novo tempo Checarra abaixo Do orelha Eles estavam lá do lado Uuuu Uuuu Olha o chofar Tipo de Israel Pum Pum Sei lá Deixa eu te dizer O que acontecia Quando uma guerra Ia acontecer Eles Essa era a comissão De frente da guerra Tipo Você mandava os caras Tocar a trombeta Eles tocavam E aí por trás Vinha a multidão Cheio de espada Escudo Lança Gideão falou A gente não tem espada Escudo A gente só tem O que anuncia a guerra Anuncia a guerra E aí seja o que Deus quiser Foi essa a estratégia Eles sobem no monte Uuuu Plá Quebra o canto Ao mesmo tempo Espada pelo senhor E por Gideão E aquilo ecoava no vale Espada pelo senhor E por Gideão Os caras acordaram Meio sonados Olharam ao redor Viram um monte de tocha Um monte de trombeta Trocando Falando Meu Deus Estamos sendo atacados E um começou A atacar o outro Um inimigo Começou a atacar O outro inimigo O Midianita Matando o Midianita A Malekita Matando a Malekita Um matando o outro Sem saber quem era o que Sabe aquelas brigas De balada Que você não sabe O que está acontecendo Você bate no amigo Pô desculpa É aquilo Era aquilo Que estava acontecendo E a Bíblia diz Teca bastores Que sem colocar a mão Em uma espada Recostar bastores Gideão olhou para o vale E viu os inimigos Um matando o outro Que matava 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 o outro E a única coisa Que Gideão fez Foi anunciar a vitória Então sabe o que eu quero Dizer para você Se eu fosse você A partir de agora Mesmo sem ter soldado Atrás Para te dar o backup Já anuncia a vitória No vale do inimigo Já anuncia a vitória Já toca a trombeta E fala Chega Midianitas Tribulações Lutas Opressões Dificuldades Que paralisavam A minha vida Eu já toquei a trombeta O vaso já foi quebrado Eu só tenho uma tocha Em minhas mãos Mas essa tocha É a lâmpada Para os meus pés É a palavra de Deus E a partir de agora Eu não sei O que vai acontecer Mas Deus vai me dar vitória Contra a multidão De gafanhotos Que afligia a minha vida E diz no final da guerra Versículo 25 Que eles prenderam Os dois príncipes Dos midianitas E o nome do príncipe Era Oreb E Zebe Olha que dupla Sertaneja da época Oreb e Zebe E mataram Oreb Não são as mesmas palavras Porque o Oreb Pastor cabeludo Eu estou vendo Eu estou vendo Eu estou vendo a dificuldade Que eles passam Está chegando a hora Que eu vou levantar Ele está avisando antes E sabe o que vai acontecer Vai acontecer isso O senhor dos exércitos Vai levantar um flagelo Aí ele usa uma Uma comparação O flagelo vai ser Como na matança de Midian Está lendo aí comigo? Como na matança de Midian Junto à pedra de Oreb Aí ele mistura uma história com a outra E a vara estará sobre o mar E ela se levantará Como sucedeu aos egípcios Ele está falando de Ideão e Moisés Na mesma história Que loucura Ele está juntando os dois Oreb E naquele dia A sua carga será tirada do seu ombro O jugo do seu pescoço Será despedaçado Por causa da unção Por causa do óleo Por causa da presença Oreb O primeiro Oreb Que é o nome do príncipe O nome da pedra Em hebraico Significa saquear Devorar Roubar ferozmente Então é quando alguma coisa Chega pra Não te pede nem licença Rouba de uma vez Não avisa que vai roubar E rouba repentinamente E é pra isso Que Deus está falando Que tem solução Pra situações que acontecem Da noite pro dia Pra situações que te pegam De surpresa e te roubam E Oreb Monte de Deus Em êxodo capítulo 3 Em hebraico Significa Deserto Então Deus está falando Preste atenção comigo Pras duas soluções Pras duas situações Eu tenho soluções Pra você que foi saqueado Ferido E roubado Pra você que está no deserto Eu sou o Deus Dos dois Oreb E aí Isaías Entende isso E junta no mesmo versículo As duas coisas Mas quando Deus se levanta Nossa vai ser demais Vai ser igual O dia da matança De Oreb Vai ser igual O dia da matança Em Midian Vai ser igual O dia que a vara De Moisés Estendeu sobre o mar Eu vou juntar Essas duas histórias Porque eu sou o Deus Capaz De acabar com o deserto De acabar com o saque De acabar com o roubo De acabar com tudo aquilo Que veio pra roubar Matar e destruir Eu sou o Deus Capaz De restituição Eu estou aqui Pra em nome do Senhor Jesus Cristo Profetizar sobre a tua história Que o tempo de Midian Acabou Que o tempo de Oreb Roubo acabou Que o tempo de Oreb Deserto acabou Deus está te tirando De Midian Agora A glória de Deus Te chama Pra um tempo novo Há anjos do Senhor Há anjos ministradores De Deus Que ativam a tua fé Agora Que vem sobre a tua história Que tiram a carga Sobre os teus ombros E te dizem Tenha bom ânimo Tenha bom ânimo Eu já venci Os planos estão Em minhas mãos Eu não perdi o controle Eu sou Deus Os meus pensamentos São mais altos Que os teus Chega de deserto Chega de roubo Sai de Midian Agora Em nome do Senhor Jesus Feche seus olhos Neste lugar Feche seus olhos Agora Feche seus olhos Agora Deixa a glória Do Espírito Santo Te invadir Ele sabe O quão difícil é Teu Midian Ele sabe O quão numerosos São os Midianitas Que estão no teu vale Ele sabe Mas a Bíblia diz Em Isaías 10 Que pela unção O jugo É despedaçado E Deus Deus está se levantando Sobrenaturalmente Sobre a tua história E Deus diz Começa a olhar Para os Midianitas E começa a declarar Que o tempo deles Já foi contado Que chegou o tempo Do juiz Se levantar Do rei soberano Se levantar E agir Em teu favor Eu sei que é difícil Viver em Midian Eu sei que você está aí Não porque você pediu Não porque você planejou Não porque você escolheu As circunstâncias Te levaram Para Midian E agora aí Você está Dentro da cova Sentado No alto do poço E Deus Deus em Midian Vai te trazer De volta agora Deus em Midian Vai te trazer De volta agora Deus em Midian Vai te trazer De volta agora Deus está tirando Toda a sua vida Deus está tirando Empresas de Midian Deus está tirando Casamentos de Midian Deus está tirando Pessoas enfermas De Midian Deus está tirando 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 O braço forte Do Senhor Está estendido Para tirar agora Chega de roubo Chega de saque e feroz, chega de deserto, receba renovo em Midian, receba refrigério em Midian, receba a direção de Deus em Midian agora, 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 oh Espírito Santo de Deus, eu quero orar por você que está nessa igreja pela primeira vez, há uma presença de Deus nesse lugar, e principalmente se você nos visita, eu quero te fazer uma pergunta importantíssima, eu quero te oferecer a oportunidade de entregar a tua vida para Jesus Cristo, aonde você estiver agora nesta casa, se o teu desejo é se entregar a Jesus Cristo, aonde você estiver, levante uma de suas mãos, principalmente se você nos visita, deixa Ele te tirar desse tempo de tribulação, deixa Ele te tirar desse tempo de confusão, aleluia, 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 oh Deus, fique em pé no seu lugar se você estendeu suas mãos, todos os olhos estão fechados, esse é o teu momento individual com Deus, eu quero oferecer a oportunidade para você que está distante também, distante da presença de Deus, e quer voltar, Deus me mostra especificamente uma mulher que nos assiste agora pela internet, você está distante da presença de Deus, e Deus está aí contigo agora, agora, te chamando de volta para a tua chamada, te chamando de volta para a tua missão, Rikabastosh, fique em pé no seu lugar se você quer se entregar a Deus, Ele está tirando de Midian, Ele está tirando da tribulação e da dificuldade, se você está em pé, faz uma oração comigo, Senhor Jesus, Senhor Jesus, nesta noite, eu me entrego a ti, pela primeira vez, ou eu volto aos teus braços, declarando, que tu és o meu Senhor, que tu és o meu Senhor, tu és o meu Salvador, eu preciso de ti, eu preciso de ti, escreve o meu nome, escreve o meu nome, no livro da vida, no livro da vida, e me dá a vida eterna, e me dá a vida eterna, Pai eu quero olhar por essas pessoas que estão em pé nos seus lugares, pessoas que nos assistem agora pela internet, Espírito Santo de Deus, eu sei que o Senhor começou uma obra, eu sei que essa palavra tocou esses corações, por isso que essa semente que foi plantada, não volte vazia, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, escreve, Rikabastosh, história de bênção, é nessas vidas, é através dessas vidas, eu os abençoo, em nome do Senhor Jesus, e como igreja, nós te louvamos nessa hora, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém, e amém. Aleluia! Graças a Deus! Fique em pé no seu lugar, só mais um instante, se você fez essa oração pela primeira vez, fique em pé no teu lugar, eu quero te convidar ao final dessa reunião, que vai ser agora já, deixe o seu nome em uma dessas pranchetas, a gente quer poder acompanhar a tua vida, a tua história, e te explicar melhor que atitude foi essa que você tomou, eu estou distante de você, mas alguém aqui da casa vai te dar um abraço agora, para mostrar a alegria que nós temos como igreja, enquanto a gente aplaude ao Senhor, aplauda ao Senhor. Você vai tomar uma decisão em Deus agora, e a decisão é, eu vou sair de Midian, Deus eu não sei quanto tempo vai durar, mas eu sei que o controle está em tuas mãos, eu sei Pai, o Senhor não me fez para fracassar, para sucumbir, para quebrar, eu saio de Midian em nome de Jesus Cristo, eu saio em nome de Jesus Cristo, eu saio da cova que me lançaram, eu saio de junto ao poço que me sentei, e eu venho a tua presença agora, e será na minha vida como no dia da matança dos Midianitas, eu verei o Senhor me trazendo o livramento, veja Deus agindo em tua causa agora, veja Deus agindo em tua casa agora, veja Deus agindo em tua situação agora, veja Deus cuidando de ti agora, veja Deus cuidando de ti agora, você vai tomar essa decisão em Deus, e quando você tiver tomado essa decisão, você vai se levantar no teu lugar, mas se levantar para um tempo novo, se levantar profeticamente para dizer, chega de Midian em minha história, chega! Chega! Doces palavras te darei, me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos, Midian vai fazer sentido, Midian vai fazer sentido, você sabe que essa é uma palavra para você, eu não procuro, por coroas, ou pelas águas das fontes, desesperado eu te busco, frenético acredito, que a visão, é tudo o que eu preciso, eu te direi, levante suas mãos, declare, vai, vai, que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo, vai valer, vai, 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 não compreendo, não compreendo os teus, Deus te puxa de Midian nessa noite, Deus te puxa de Midian nessa noite, e diz filho, filho, filha, eu tenho planos maiores, melhores, me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos, e ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas, ou pelas águas das fontes, desesperado eu te busco, Deus puxa de Midian hoje, Deus puxa de Midian, Deus tira de Midian, Deus tira de Midian, Deus cala a boca dos gafanhotos, e eu te direi, e vai valer a pena, e vai valer a pena, vai valer a pena mesmo, levanta suas mãos agora em nome de Jesus Cristo, levanta suas mãos, que o fortalecimento de Deus venha sobre a tua história, que a glória do Espírito Santo venha sobre ti, que o Espírito de Deus venha sobre o teu arraial, que o Espírito de Deus venha sobre a tua vida, que a glória do Espírito Santo de Deus te leve para este tempo novo, Midian acabou sobre a tua vida, as lutas, as tribulações, as opressões, chega, Deus está te dando vitória sobre os Midianitas, e em fé, em fé, você vai lançar ribastou, o teu brato de trombeta, o teu grito de vitória, quando eu disser, em fé, você vai decretar, confusão no arraial do inimigo, se prepare em Deus, se prepare em Deus, se prepare em Deus, dê um brato de vitória ao Senhor, quando o grande dia, quando o grande dia, chegar, chegar, e quando o grande dia, chegar, e Ele vem, quando o grande dia, chegar, eu cantarei, 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 quando o grande dia, chegar, quando o grande dia, chegar, e Ele vem, Quando o grande dia chegar Eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei Levante suas mãos Senhor valeu a pena Senhor valeu a pena Senhor valeu a pena mesmo Receba renovo de força agora Receba renovo de força Receba renovo de motivação sobre a tua história Hoje Deus te puxou de Midian Hoje Deus te visitou do lado do poço Hoje Deus tirou da tua cova Fala comigo, se Deus é por nós Quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor E nada me faltará Fala eu saio De Midian Eu alcanço vitória Em nome de Jesus Cristo Vamos orar todos juntos Pai nosso que saia do céu Santificado seja o teu nome Que vem a nossa, teu reino Seja reino, que a paz Assim a terra como o céu O povo nosso que é da vida de Deus Perdoa as nossas vidas Assim como nós perdoamos os nossos heredores Não deixe a invenção Mas que não é doar O teu reino O poder e a glória para você Amém Aleluia Levando sua mão bem alto Que o amor de Deus Pai Que a graça de Jesus Cristo Filho Que a unção e a consolação do Espírito de Deus Repousem sobre a tua vida Que te bastores Que você entenda os propósitos e os pensamentos de Deus Que são maiores do que os nossos Que Midian comece a fazer sentido Porque hoje Deus te puxou pra fora de Midian Recebe essa palavra sobre ti Vai na paz do Senhor Deus te abençoe em nome de Jesus Aleluia Senhor valeu a pena Senhor valeu a pena mesmo Senhor valeu a pena Senhor valeu a pena Senhor valeu a pena Senhor valeu a pena